O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. 303 empregos formais criados na região e tivemos um movimento muito simbólico. Vocês devem lembrar que nosso primeiro evento formal de retomada econômica foi na Baixada Santista, em Santos, exatamente aqui pela prioridade da região e estamos aqui dedicando uma série de investimentos específicos para a região da Baixada, fortalecimento dos polos, das locações regionais da Baixada. Também estamos com ações de exportação de produtos e serviços. A Baixada Santista tem nove do nosso polo de desenvolvimento econômico muito bem estabelecidos, como o setor metalúrgico, tecnológico, logístico, várias áreas que cresceram muito, inclusive, durante a pandemia. Nós também tivemos aqui empresas da região nas nossas duas turmas do Programa Exporta São Paulo. Temos hoje nove unidades do Banco do Povo na região e uma série de arranjos produtivos locais representados, principalmente agora animais da região, para o Vale do Ribeira. Fizemos um investimento também nos programas de qualificação profissional. Temos hoje nove ETEX, duas FATEX na região e incentivamos e aumentamos as nossas vagas nos programas via rápida. Então, hoje temos 66 cursos rodando de forma gratuita em 10 municípios da Baixada Santista e, mais recentemente, também fizemos o programa Retoma São Paulo, na região da Baixada Santista, no dia 5 de novembro. Nós estivemos aí, eu estive ao lado do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, um mutirão de serviços para estimular a retomada econômica e uma ação onde nós destinamos, só nesse dia, 16 milhões de reais para ações de emprego e renda na região. E os programas de Bolsa, o Bolsa do Povo Trabalho e o Bolsa do Povo Empreendedor. Muito bem, secretária. Aqui na Baixada Santista sempre se coloca que uma das questões mais complexas para poder o desenvolvimento, ainda comparando com o interior paulista, por exemplo, são as questões ambientais. A gente pega como exemplo o próprio projeto Andaraguá, que demorou mais de 16 anos para poder efetivamente ter uma decisão, e foi uma decisão judicial, para poder efetivamente começar. E, obviamente, isso impacta na perspectiva de geração de empregos. Como que a secretaria tem feito, por exemplo, ideias e projetos de desenvolvimento para o litoral paulista, em razão e tentar conciliar, obviamente, com as questões ambientais? Que é um problema que a gente... Não é um problema, mas é uma questão que, obviamente, chama muita atenção e, às vezes, vários projetos acabam sendo postergados e não vão adiante justamente por esses fatores. Esse é um dos grandes desafios, eu também diria, que é uma das nossas grandes oportunidades. Hoje em dia, eu digo até, eu tive com o governador João Doria uma série de missões internacionais, aprendendo um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, mas também levando o nosso exemplo de São Paulo. Para mim, foi muito marcante, tanto ali nos Emirados Árabes, com a Expo, que o tema exatamente é sustentabilidade, como na COP, que é o maior evento voltado à sustentabilidade no mundo, a importância que o Brasil tem. Nós temos aqui um dos países mais diversos e mais verdes do mundo e o acesso a recursos para investimentos que nós temos, se nós garantimos o nosso compromisso com o meio ambiente, com a proteção ambiental. No caso da Baixada, e ali pegando também o eixo do Vale do Ribeira, nós temos a maior faixa contínua de Mata Atlântica. Então, nós temos aqui, nessa região, é a nossa região mais verde do Estado. E para que nós possamos ter aqui um modelo de desenvolvimento econômico que seja próspero e pujante, ele precisa exatamente ser sustentável. Então, agora, o que nós temos feito? O governador João Dória tem estimulado muito o trabalho. O Vale do Ribeira é o nosso programa de desenvolvimento econômico mais sólido e robusto do Estado. Publicamos até o livro do Vale do Ribeira, que é essa semana. Sim, sim. Segunda-feira, né, Sam? Um dos trabalhos feitos foi exatamente com a CETESB, para melhorar esse processo, primeiro, de estudos ambientais e de licenciamentos ambientais. E também, através da Invest São Paulo, nós apoiamos investidores a definirem o processo de localização de seus investimentos e todo o trabalho de criar um modelo de consultoria aqui, de apoio, para que o desenvolvimento seja, sim, um desenvolvimento econômico, que seja financeiramente atrativo, mas que também seja ambientalmente sustentável. Fácil? Não é. Mas, se tem um lugar que dá para a gente fazer isso, sem dúvida, e criar uma referência para o Brasil e para o mundo, é São Paulo. Muito bem. Essa relação aí, meio ambiente com o desenvolvimento, que é sempre um grande desafio, Humberto Chaluda. Não, inclusive a FAPESP, ela patrocina, vamos dizer assim, ela financia inúmeras pesquisas, né, secretária? E como é que está a previsão para o próximo ano de investimento na área de pesquisa? E quais são os projetos que a senhora acredita que vão realmente ser imprescindíveis, por exemplo, para a retomada desse período de desenvolvimento? Olha, essa é uma das coisas que mais nos estimula e dá esperança, porque o governador João Doria, desde o início, honrou o seu compromisso com ciência e tecnologia. E a nossa perspectiva para o ano que vem é muito boa. Nós já tivemos, em 2021, o maior orçamento da nossa história em ciência e tecnologia. E para 2022, a notícia é melhor ainda. Nós temos aqui, reservados para todo o ecossistema de ciência e tecnologia, em universidades paulistas, mais de 21 bilhões de reais. A FAPESP sozinha é um orçamento aqui de 1,6 bilhão de reais e um aumento geral aqui do orçamento de mais de 40% nesses últimos três anos. Então, com isso, nós temos aqui uma expectativa grande de realizar muitos projetos. Nós lançamos programas aqui voltados ao desenvolvimento econômico sustentável. A FAPESP tem um edital aqui do Ciência para o Desenvolvimento, aberto nesse momento, do IDEAGOV também, que envolve o trabalho de desenvolvimento econômico sustentável. E no PIP, que é um dos programas da FAPESP hoje mais importantes, nós também fazemos um trabalho de investimento em startups, que tenham aqui grandes ideias de produtos e serviços voltados ao desenvolvimento econômico sustentável. Então, ou seja, teremos recursos, precisamos agora de bons projetos. E, por outro lado, não poderia deixar de manifestar a minha preocupação com o contexto do cenário nacional. Porque eu tenho aqui dois chapéus. Eu estou hoje como Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, mas também presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. E o orçamento nacional de Ciência e Tecnologia é o menor das últimas décadas. Ele é um terço do que era há três anos atrás. Então, São Paulo, hoje, a FAPESP, sozinha, é responsável por mais da metade dos investimentos realizados em todo o Brasil pelas fundações de amparo à pesquisa. A desigualdade regional, ela cresceu muito nesse contexto por causa dessa redução do investimento nacional. Por outro lado, nós aumenta a boa notícia, mas também vem aí uma grande responsabilidade. Vocês vão começar a sentir na prática esse impacto nos municípios que têm ali fronteiras com o entorno, com outros estados. Muito bem. Também dentro dessa linha secretária, obviamente, a gente tem uma preocupação muito grande em relação da Ciência e Tecnologia, que é uma área que tem um potencial de geração de empregos. Infelizmente, como a senhora citou, o orçamento do Ministério tem caído a ponto de ser praticamente desprezível dentro do contexto aí. E a gente vê pelas emendas parlamentares, tem mais dinheiro para deputados do que para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas falando nisso, sobre Ciência e Tecnologia, obviamente, gostaria que só fizesse uma análise também que existem, óbvia, a questão dos parques tecnológicos. A gente tem aqui em Santos um parque tecnológico e a gente gostaria muito que efetivamente fosse mais próspero em razão até pela própria realidade e peculiaridade que a gente tem o porto, a gente tem a questão de logística. Como é que estão as tratativas feitas, no caso, com o parque tecnológico aqui de Santos, secretária? Nós estamos trabalhando agora com todos os parques tecnológicos, fizemos um trabalho aqui no sistema SPAI, também foi aprovado aqui pelo vice-governador Rodrigo Garcia, no nosso programa de orçamento. Nós estamos fazendo aportes aqui para o fortalecimento dos parques tecnológicos de todo o sistema, porque temos os parques, as incubadoras, as aceleradoras. Então, a gente está com esse olhar completo da Baixada. De um lado, a gente tem ali o parque tecnológico em Santos, tivemos o reconhecimento também da incubadora Apário de Ideias, da Unesp de Registro. Então, agora, além do parque de Santos, a Baixada e o Vale agora apontam também com uma incubadora, que está lá em Registro. E nós estamos trabalhando também, através das ETECs e FATECs, o investimento em alta tecnologia. O outro ponto mencionado, é todo um dos polos que foi reconhecido durante a pandemia, que cresceu muito, principalmente na Baixada, é o polo de logística. Então, nós estamos investindo também, não somente nos parques, mas nesse modelo de tecnologia aplicada. Por isso também, que através da FAPESP, nós temos trabalhado em modelos de pesquisa cofinanciada entre o setor público e o setor privado. E a Baixada, ela tem sido um centro natural de atração desses recursos, até pelo perfil. Então, um exemplo recente foi o projeto anunciado aqui em parceria com a Shell, para estudos voltados à captura de carbono, eficiência aqui do uso de combustíveis, e essa transição para combustíveis não fósseis. Foi lançado esse centro em parceria com a Escola Politécnica, o governador João Dória, pessoalmente participou desse trabalho, e a Baixada está no centro desses estudos. Nós também fechamos um programa grande com a Equinor. E esse programa é voltado à pesquisa de petróleo e extração de gás natural com maior eficiência e sustentabilidade em grandes profundidades. Também foi um trabalho aqui com o investimento da FAPESP, no caso com a Equinor, e que é o grande polo de pesquisa, era Baixada. Então, esses últimos 18 meses aqui, apesar da pandemia, a gente teve grandes investimentos e anúncios nessas áreas, mas sabemos que sempre podemos e precisamos ir além e fazer mais. Muito bem, é até importante que eu chamo a atenção que existem recursos, faltam projetos, então, obviamente, os pesquisadores, as empresas aqui, não só da Baixada Santista, mas também da Baixada Santista, do Vale Ribeira também, fiquem atentos e fazem bons projetos para efetivamente poder se habilitar a esses recursos da FAPESP e outras formas de financiamento. Isso é importante. A senhora falou de logística, é claro, falando de logística, secretária, a gente não pode esquecer do Porto de Santos. O governo federal já ensaiou várias vezes o projeto de desestatização do Porto de Santos, isso passa também uma proposta de construção do túnel, o Estado tem uma outra visão, que é a construção da ponte. Eu gostaria de saber como o governo do Estado vem monitorando, apesar de ser, obviamente, da União, tem impacto, obviamente, na economia do Estado de São Paulo. Como o governo do Estado vem monitorando essas ações por parte do governo federal em relação ao Porto de Santos, secretária? Olha, o nosso secretário João Taviano tem feito um trabalho belíssimo aqui e enfrentando grandes desafios. A pedida do governador João Lera, tudo que estiver a nosso alcance, sempre será feito. No caso da ponte, nós também aqui acompanhamos o estudo realizado pelo IPT, que é vinculado aqui à secretaria também. Então, nós temos sempre, tudo o que o governo do Estado pode fazer para acelerar o processo, sempre é feito. No caso do Porto, infelizmente, essa decisão cabe ao governo federal. Então, nós estamos aqui atuando constantemente, o secretário, nesse caso, João Taviano, está em contato constante, direto com todos os responsáveis aqui, os pares dele em Brasília. Ainda temos esperança que isso seja realizado e se conclua rapidamente. E nesse íntegro, nós continuamos trabalhando com tudo que está a nosso alcance no Estado e também com a iniciativa privada. Muitas melhorias foram feitas nas interligações ao redor do posto, do porto, e não somente a questão da gestão do porto per se, mas toda a parte da gestão privada. Então, nós temos ali todas as interligações, as malhas ferroviárias de integração, as malhas rodoviárias também. E aqui também tivemos grandes avanços no Estado de São Paulo. Estamos fazendo um trabalho de integração aí da região também, com o litoral norte. Esse processo de investimento, vocês devem estar acompanhados. Sim, o governador teve aqui, inclusive. O Rodrigo Garcia lançou o ProAção Bal, que é o maior programa de investimentos da história do Estado. Então, 50 bilhões de reais nos dois anos, agora 2021-2022, para mais de 8 mil obras. E essas obras, grande parte delas, são exatamente infraestrutura e logística. Elas sozinhas vão gerar mais de 200 mil empregos, mas impactam diretamente a região da Baixada Santista. Muito bem. Humberto Chalubin. Eu vou encerrar aqui da minha... Eu sei que a secretária deve estar com vários afazeres. Secretária, eu gostaria de saber, o governador já está praticamente colocado como candidato à presidência, gostaria de saber da senhora, se a senhora também vai ingressar de vez na carreira política, disputar algum cargo eleitivo no próximo ano? Olha, eu continuo aqui tão focada na retomarca econômica, que o meu pouco tempo livre eu tenho usado aqui para cuidar das minhas duas pequenas, a Maria Luísa e a Ana Vitória. Política, para mim, sempre foi um meio, não um fim. E hoje, na secretaria, com toda a autonomia aqui e a confiança do governador João Dói, eu tive espaço para fazer grandes projetos. É neles que eu estou agora 100% concentrada. Agora, vamos ver com os projetos para frente. É preciso começar a pensar nisso sem dúvida nenhuma, porque o ano que vem está aí. Mas agora... ... ... ... ... ... Muito bem. Aí, a secretária Patrícia Ellen, hoje foi um programa muito especial, não é, Charubi? Duas mulheres de força, novos nomes aí no âmbito, né, no primeiro bloco, a deputada Taba Tamaral, né, que é a jovem deputada Taba Tamaral, mostrando sua força, e também a secretária Patrícia Ellen aí, ganhou um espaço aí, uma projeção ainda maior, que é uma pasta fundamental, já tivemos dois nomes aqui da região nessa pasta, o ex-prefeito Paulo Barbosa, e também o ex-governador Márcio França, que já estiveram nessa pasta também, e agora a Patrícia Ellen aí à frente, e a pandemia, toda a coletiva, né, e foram centenas de coletivas, né, secretária? A senhora sempre marcando presença aí, na maior parte delas, ficou uma pessoa cuja... que ganhou uma projeção ainda maior aí, em relação dessa pasta tão importante, que é uma pasta com recursos tão abrangentes. Muito obrigado pela sua participação, tá, moço, boas festas para a senhora também, e, obviamente, está convidada para uma próxima entrevista aí, quem sabe aí, para falar de novidades, mais novidades para a Baixada Santista, assim como foi para o Vale do Ribeiro, com o lançamento desse livro na última segunda-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom Natal a todos vocês, um feliz Ano Novo, que passem a insegurança com a família, e para a gente, muito tempo de retomada econômica. Está sendo muito bonito acompanhar aqui os dados. Então, entre o Soarão e o Soarão, o Soarão e o Soarão e o Soarão. Obrigada também. Nosso colega jornalista Celso Verniz, inclusive mora lá em Peruíbe também. Muito obrigado também, secretária, e boas festas para a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim do jornal Enfoque Banhã de Notícias, que hoje entrevistamos no primeiro bloco a deputada federal, Tabata Moral, e no segundo bloco a secretária, Patrícia Ellen, que falou de planos, projetos aí, isso mostra aí a força aí, efetivamente, duas mulheres que estão ganhando destaque e projeção, não só na vida política, mas também projeção em âmbito nacional. Chalubi, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um programa bem produtivo, diferente, diferente, mais extenso, mas foi um programa produtivo, questões técnicas, que infelizmente, por mais que a gente fale tecnologia, tá aí o resultado na prática. Obrigado, Chalubi. Obrigado, obrigado pela participação, e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Para você que nos acompanhou pelas redes sociais, lembra, nossos programas estão no YouTube, no Facebook, na Rádio Boca News, e é claro, no nosso site, bocnews.com. Tenham todos um ótimo dia, e logo mais, Alex Frutuoso está aqui, com esporte de destaque, aqui na Boca News TV. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.